Outra coisa que os produtos de origem animal têm, que os outros produtos não têm, é o selo arte, que é o selo que veio aí para regulamentar produtos produzidos de forma artesanal de verdade. Lembrando que não é porque você faz no fundo do quintal, não é porque você tem uma pequena indústria, que isso torna o seu produto artesanal. Estão sendo feitos, na verdade, regulamentos técnicos de identidade e qualidade dos produtos de origem animal versão artesanal. Então, por exemplo, eu tenho o regulamento técnico de identidade e qualidade da ricota, aí eu vou ter o regulamento técnico de identidade e qualidade da ricota artesanal. Aí a sua ricota vai ter que cumprir todo aquele regulamento técnico para que ela realmente seja uma ricota artesanal, para que aí você vá atrás de ter o selo arte. Então, não é tão simples assim, na verdade, é bem burocrático ter o selo arte, é por isso que a gente ainda vê muito pouco por aí. E assim, quando vê também, dá uma desconfiada, tenta dar uma averiguada se aquele produto realmente tem o selo arte, porque tem muito produto aí colocando o selo arte de forma incorreta, beleza? Então, cuidado, mas sim, os produtos de origem animal têm essa possibilidade de serem realmente constatados como artesanais usando o selo arte. que é outra exclusividade de produtos de origem animal.